E agora o comentário de Josias de Souza, que fala direto de Brasília. Lula demora a perceber que a boa coisa sobre um certo tipo de passado é que ele acabou. O calendário eleitoral e as pesquisas levaram o presidente a concluir que precisa percorrer o país. Depois de um primeiro ano em que rodou o mundo para trombetear que o Brasil voltou, Lula iniciou nesta quinta-feira um ciclo de deslocamentos internos. Reservou 48 horas para visitar três estados nordestinos, entre eles Pernambuco. Ali, Lula incluiu no roteiro uma passagem pela refinaria Abreu e Lima, símbolo da corrupção petista. Concebida no primeiro mandato de Lula, essa refinaria seria feita em parceria com a Venezuela. Foi orçada em 2 bilhões de dólares. Hugo Chávez retirou-se do projeto sem despejar nele um mísero centavo. Inacabado, o empreendimento custou 10 vezes mais caro, coisa de 20 bilhões de dólares. Refinou-se na Abreu e Lima uma mistura de inépcia com corrupção. Contabilizado sob Dilma Rousseff, o estouro foi de 18 bilhões de dólares, ou 90 bilhões de reais. Sob Bolsonaro, o governo tentou vender a refinaria. Não encontrou comprador. Sob Lula III, a segunda fase da Abreu e Lima foi incluída nas prioridades do Palácio do Planalto, dando ao novo PAC uma aparência de velha novidade. A Petrobras não esclareceu quanto cogita gastar para encerrar a refinaria. Alega que, no estágio atual, o melhor a fazer é concluir o projeto. Há quem se dispõe a concordar com a tese, segundo a qual a conclusão de uma obra superfaturada evita a potencialização dos prejuízos. Mas mesmo os observadores de boa vontade têm dificuldades para compreender o bumbo acionado por Lula. Velhas lambanças não podem ser vendidas como novas realizações, do mesmo modo que um mal necessário não se converte necessariamente num bem. Ao contrário, há certos males que vêm para pior. Boa noite.